E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado e a todo mundo que tá fazendo a diferença, moçada. Se você quiser fazer essa diferença e dar uma força pra mim, é só você vir em loja de item e apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP e isso vai tá me ajudando bastante, você não gasta nada mais. E queria aí falar um comentário pra vocês, vou deixar um vídeo fixado aí nesse vídeo aqui pra vocês entrarem e dar uma olhada pra ver como ganha um dinheiro extra aí com o Kawai, é um aplicativo de você ver vídeo e você também pode convidar amigo aí. Você fazendo isso, você vai ganhar um dinheiro aí e você pode comprar até V-Bucks, moçada. Dá uma olhada aí no comentário fixado que tem o vídeo aí do meu canal. E vim trazer pra vocês tarefa, a app vai liberar hoje às 11 horas da manhã, que é você encontra um retrato de família em um náufrio, moçada. Então vou mostrar pra vocês três locais onde vai ter aí esse retrato de família, não vai mostrar pra mim porque eu tô gravando um pouquinho antes, mas assim que sai o desafio, é só você ir no local que eu mostrei que você completa mais esse desafio aí. Vou mostrar pra vocês, estão trazendo mais uma tarefa épica aí, vocês encontrarem retrato de família em um náufrago, moçada. Então vou mostrar pra vocês três locais que vai ter retrato de família, não vai mostrar pra mim porque eu tô gravando um dia antes, mas assim que sai o desafio, às 11 horas da manhã, é só você vir nos locais que eu vou mostrar aqui que você vai poder completar esse desafio. A tarefa épica tá pedindo pra você encontrar só um retrato, mas aqui nesse local do náufrago aqui, tem três locais que vai ter retrato aí, aí fica a critério de vocês pegar qualquer um deles pra completar esse desafio. Já vou cair aqui, já vou mostrar pra vocês os locais certinho que vai estar os retratos aí. E assim que sair o desafio, é só você vir aqui, pegar ele aí, concluir a tarefa e pegar mais 20 mil de XP. O primeiro retrato vai tá aqui, ó, tem esse barco virado, vai ter essa boia aqui em cima, ó. Opa, já trombei aqui na lancha. Vai tá nessa região aqui, moçada, em frente dessa caixa aqui. Então tem essa boia aqui, vai ser o primeiro local de retrato que você vai poder encontrar aí. São dois locais que você vai ter aqui a mais, quer dizer, três locais, né, um ali. O segundo aqui, ó, em frente dessa boia aqui, ó, aqui, ó, já marquei aqui. Então aqui é o segundo local que você vai poder encontrar retrato de família aí, pra você concluir mais uma tarefa épica aí da semana 12 aí, pra você ganhar mais um pouquinho de XP. E o terceiro local que vai ter retrato é você vir aqui, ó, nessa... Esqueci o nome desse local aqui, ó. Então dentro dessa banheira aqui vai tá o terceiro local aí, beleza? Então eu trouxe três locais aí, assim que sair o desafio, é só você vir aqui, você completa ele. Então mais esse vídeo tem que ajudar você, se ajudou, se inscreva no canal, deixa like no vídeo pra ser recomendado pra outra pessoa. E um forte abraço e fica com Deus!